O que eu tenho feito é conversar com os deputados, encaminhando inclusive um apelo a todos, os 312 deputados que votaram a favor, como os 53 senadores que também votaram a favor, na votação aberta, de um projeto que tramitou 12 anos, aprovado no Senado, foi para a Câmara, a Câmara fez o substitutivo, voltou para o Senado, nós aprovamos. Durante esse tempo tivemos conversas com o Poder Executivo e agora é vetado apenas sobre a argumentação de que vai criar gastos. E não é verdade, porque no nosso projeto não só cria dificuldades para a criação de municípios, porque cria regras que nunca existiram para a criação dos municípios, começando pelo estudo de viabilidade econômica. Então o que vai acontecer na prática é que um município grande que recebe X de FPM, se ele for desmembrado, esse FPM vai ser dividido pelos dois, então não há nenhum tipo de aumento. Pelo contrário, os estados têm interesse nisso também, porque o desenvolvimento fica mais harmônico. Basta ver que São Paulo, Minas e Rio têm a maioria dos municípios do Brasil. Minas tem quase mil municípios, São Paulo mais de 800, e nesses dois estados estão os dois menores municípios em população. Borá, em São Paulo, tem 980 habitantes e um outro, que eu não me lembro agora o nome, em Minas Gerais, que tem menos de mil também. Então, quer dizer, pode para os estados ricos e não pode para os estados pobres. E o limite que nós fizemos é uma regra que tem um cálculo para definir o mínimo de habitantes por região. E essa regra é muito rígida, por exemplo, não vai ter nenhum município mais no Brasil com menos do que 8 mil habitantes. Enquanto que hoje nós temos uma penca de municípios, são milhares, com menos de 5 mil e uma parte enorme com menos de 3 mil habitantes. Então, realmente, nós estamos fazendo uma lei que já devia estar feita há muito tempo, porque aí nós não teríamos um monte de municípios aí que são inviáveis hoje. E aí, no nosso projeto, nós vamos acabar com essa figura de criar município por criar município por questão política ou não.